E na BR-116, um motociclista de 36 anos não teve a mesma chance desse caso que acabamos de mostrar. Ele perdeu a vida depois de uma batida entre dois veículos. Glauber Apolônio Nogueira era funcionário público da cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. Quando os socorristas do SAMU chegaram ao local, o piloto não havia resistido aos ferimentos. O condutor da carreta não teve ferimento. As circunstâncias estão sob investigação, com a perícia da Polícia Civil acionada para esclarecer os detalhes desse acidente. O corpo de Glauber foi encaminhado para o IML pelo serviço funerário, onde passará por exames necessários. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Luiz Tarcísio, conta outros detalhes. Tivemos também um grave acidente lá em Inhapim, no quilômetro 498, lá próximo ao Cristo. E onde vitimou, teve como vítima fatal, um rapaz lá de Inhapim chamado Glauber. A princípio, aquilo que nós apuramos, tudo indica que ele estava transitando pela contramão. A dinâmica do acidente, os vestígios que nós encontramos, tudo leva a crer que tenha sido isso. Mas a gente ainda está apurando os fatos, fizemos levantamento no local para a gente chegar à conclusão do que de fato ocorreu. Mas pelos danos causados nos veículos e a dinâmica que a gente visualizou lá, a princípio ele estaria transitando pela contramão. E lembramos novamente que era uma moto com uma carreta. O condutor também não era habilitado. Sobre a morte do funcionário público, a administração se pronunciou por meio de nota. Abre aspas. A Prefeitura de Inhapim lamenta profundamente o falecimento de Glauber Apolônio Nogueira. Glauber prestou serviços durante muitos anos, como vigia na unidade de saúde da família, doutor Mário Gomes. Sua partida deixa um legado de carinho e amizade. Transmitimos nossa solidariedade e enviamos orações à família e amigos durante da inestimável perda. Fecha aspas. É o que diz a Prefeitura de Inhapim.